Gente, para tudo, hein? Nós vamos falar agora de coisa boa, tá? Vamos falar de coisa legal. Olha só que bacana, gente. Uma nadadora do Espírito Santo conquistou medalha de bronze nas Paraolimpíadas de Paris. Sensacional! Tô falando da Mariana Gesteira, é! A Mariana ficou em terceiro lugar na final dos 100 metros costas, tá? Essa foi a segunda medalha de um dos representantes do nosso Estado nas Paraolimpíadas de Paris. A primeira foi da nadadora Patrícia Pereira dos Santos, que ficou com o bronze no revezamento misto de 50 metros livres, tá? E o outro representante do Estado fez bonito também nesta terça-feira lá em Paris. É o capixaba Thiago. Alô, Thiagão! Thiagão Costa, 24 anos, que é considerado o melhor jogador de vôlei sentado do país e defendeu a seleção brasileira contra a Ucrânia. O time agora vai disputar o quinto lugar contra o Cazaquistão hoje à tarde, tá? Boa sorte aí pro pessoal. Parabéns a todos os atletas paraolímpicos aqui do Espírito Santo, que estão fazendo bonito lá em Paris nas Paraolimpíadas. Estamos aqui esperando vocês de portas abertas quando retornarem pra cá com essas medalhas do peito, exibindo com muito orgulho pra todos os capixabas.